Mas eu imagino essa insegurança de, tipo, a primeira vez pegando um avião pra, tipo, cara, eu vou longe pra porra, mano, eu não lembro a primeira viagem. Ah, eu fiz uma primeira viagem, ó, mano, pra você ver como que Deus já ia me abençoar mesmo. A primeira viagem que eu fiz, assim, de avião foi com a MC Menorzica, mano. Era lá da Tiradentes, mano. Ela, a mãe dela, tipo, nós tínhamos a maior coletividade, tá ligado? Tinha que mandar um salve pra ela. E na época ela tinha, tipo, uma música, ela tinha feito uma, tipo, da do Menor do Chapa, como, da... Eu sou o patroa não, ô, tá? Tipo, uma resposta. É, tipo, uma resposta, tá ligado? Aí ela foi até um show, acho que não sei se era em Brasília, e eu já tava numa coletividade com ela, com a mãe dela. Pô, mano, eu tinha uma coletividade, tá ligado? Aí ela foi e me levou, mano. Foi e colocou lá na passagem que era pra mim ir. Aí eu já fui a primeira vez, fiz um show lá com ela, fiz uma participação. Então eu já pensei, mano, um bagulho dando certo, mano. E, tipo, não tinha dado nada. Foi o primeiro. Eu pensei, eu só tava indo na banda de um MC, mas... Mas foi. Você sabe que um dia eu posso alcançar, né? E quando eu fiz a primeira viagem, o bagulho, tipo, eu não lembro a primeira viagem, porque também na época eu fumava uma maconha da porra. É, hoje em dia eu já sou universal. É, eu já tô... Se livrou de novo. Mas, tipo, queimou os neurônios, tal. As viagens, mano, vou falar pra você, a maioria dos meus shows nas antigas eu passava dormindo, mano. Dormindo. Dormindo, porque, tipo, assim, era dez shows. Fala aí. Oito shows, nove shows. Na noite. Na noite. Na noite. O que é isso, mano? Então, tipo, começavam, às vezes, começar meio-dia, às vezes, começar seis horas. Matinei pra caramba. Porque vinha de matinê até de manhã do outro dia, né? É, mano. Qual foi o máximo de show que vocês já fizeram? Passado dormindo. Quando ele falou dez, qual foi o máximo que você fez? Dez, onze? Ah, vou cantar, dá o microfone. Já tá em cima da palma. Não, 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 não. Não, 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 não. Um beijo, tchau. Tô indo pro próximo. Tchau, é pro próximo, pai. Era assim, pai. Eu já queixei que fazia uns doze. Você fez quanto no dia? Doze. Doze, doze, doze também, pai. Doze. É, era só isso aí também. Era só uma música que ia embora. Vambora. O pessoal que cantou, é, pagou pra isso, né? Só uma música. Quinze minutos no máximo. Quinze, irmão. Eu ficava, era cinco no palco, mano. Cinco, dez, menos de dez. É onde os contratantes estavam meio-dianos. Eu era pequenininho, eu não queria tirar foto com ninguém. Fala aí, óleo. Até no começo eu contava com você, eu era muito ruim pra tirar foto, né? Era, mano, porque era muita gente em cima, mano. Pequenininho, né, mano? E eu não sabia lidar com isso. O óleo eu já sabia, eu não sabia lidar, mano. Então pra mim, os outros vinha, dependendo da minha pessoa, falava, não, não quero tirar foto. Aí eu pensava, vixi, que moleque louco. Tipo, não! Essa aí é retardada, velho. Aí eu perdi a linha, às vezes que tinha umas pessoas mais velhas. Que eu ia xingar ainda. Ah, se liga. Que artista que é você, não sei o quê? Que MC que você não queria tirar foto. Aí eu falava, ô, moça, é uma criança, não tá percebendo? O moleque não tinha nada, hoje o moleque tem uma ascensão do caramba. Dá uma relevância, né, pai? Mano, imagina. Ele é preguiado. Mas, irmão, os caras estourou. Nunca mais dormiu. Porque 12 shows, viado. Um dia. Vocês têm férias, mano? Porque as férias no final do ano é o que o bagulho pega. Vocês têm, tipo... Então, nós também. Fala aí, senhor. É, agora eu tô no foco de fazer dinheiro, trabalhar, deixar minha família bem. Conquistar meus bagulhos, que agora eu não tô com a mente. Tem uns 10 anos já, sim. Não tô com a mente que eu tô de antigamente, tá ligado? Não, até que... Vamos supor, há uns tempinhos atrás, mano, eu pegava umas férias, tipo, no meio do ano. Falava, mano, deixa umas duas semanas aí, três semanas aí de junho, julho. Pra mim. De bloco pra praia, com a minha família. O final do ano era certo. Mas agora não, mano. Eu quero que tenha trampo pra me fazer. Todo dia, se tiver, mano. Tá ligado, mano? Mas, claro que eu quero descansar também. Mas, eu prefiro estar trabalhando do que viajando. Pedrinho, qual foi o... O personal trainer que você foi, mano? Pelo amor de Deus. Aí. Caralho. Quero dar um salve aí no Capial. Quero dar um salve no Cariani. Os dois, o pai e o filho. Quero dar um salve no Muzi. No Júlio Balestrito. Brincando com a porra. Esse salve é um cara monstro, caralho. Deu certo nos meus parceiros. Obrigado, meus brotos. Pra você, ele não te viu um dia magro e do outro dia ele tava assim? Porra, mano. Foi uma diferença do caramba. Porque eu falava pra ele, mano. Foca, mano. Vai pegar uma academia, fazer uma academia. Na época que eu era doidão, né? É, eu falava pra ele, mano. Dá uma focada, pai. Ô, moleque bonito. Cuida da voz. Cuida da voz, cuida da voz. Eu sempre falei pra ele. Aí eu cansei de falar, mano. Eu falava, quer saber? Mas porque você tava, tipo... Ah, mano, eu tava curtindo a idade dele, pai. Essa é real. Como você tava com 16? Até menos, né? 14, 15, assim. É. Eu comecei a ficar porra louca. Era da 14 aos 16, 17. É, é. Aí eu falei, mano, deixa o moleque crescer. Não, 18, 19 eu parei agora, né? Você tá com a gente? Vou fazer 21 agora. Nossa, não. Tá tipo, 21 agora não. Fala um ano. Mas fiz 20, então vamos falar que foi 21, aí. Nossa. Aí, você é louco. Ó, geração de saúde em casa, de boa. Eu fiquei mal, mano. Eu fiquei feliz, pai. Eu fiquei feliz pra cá. Mas quando eu vi o Pedro, eu falei, meu Deus, é o Pedrão. Eu falei, é o Pedrão. Não é mais o Pedrinho, não, senhor. Mas você, você acha que falando de parar de saúde e malhar, você já era, tipo... Eu lembro que você apareceu magrinho também. Não, porque eu comecei a treinar. Vou te falar, eu comecei a treinar por causa que eu vi que o Kevin tem uma maior evolução. Mas eu sempre quis treinar porque eu vi o Livinho com o Sheipinho, tá ligado? Ele foi o primeiro MC mesmo que eu já vi com o Sheipinho. É foda, mano. Mano, eu cheguei a uma época que eu tava legal, mano. Não, eu tô no Sheipinho também. Hoje eu não tô mais. Eu tô jogando bola, eu sou atleta. Hoje, velho. Não, você não quer mais treinar, né? Não, hoje eu treino, 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 mas só que eu não sou mais focadão. Eu treino pela, tipo, pela saúde, mano. Pode crer. Tá ligado? E eu cheguei no corpo que eu quero. Eu não quero... Mas você não treina que nem antigamente, né? Do jeito... É, não. Não, não faço mais as dietas que eu fazia antigamente pra mim. Eu cheguei já em 86. Eu lembro que você me levava marmitinho. Eu comecei com 66 quilos. Caralho! 66 quilos. É que eu digo Sheipinho porque saiu do natural, mas você é louco, velho. Pra manter o Sheipinho é difícil. É difícil. Mas se eu foco, se eu foco, eu dou uma evoluída. Mas só que aí eu sinto que eu fico muito duro pra dançar. Pode crer. Pra jogar bola. Então, tipo, eu tô no Sheipinho que eu gosto. Porque se eu quiser fazer um clipe e tá... Pá! Eu vou, faço umas flexões, faço umas barras. Ou minha semana me alimenta direito. É que nem Tchau e Bença, Tchau e Bença, mesmo. Tchau e Bença, nós fiz a gravação, tipo, na academia. Ela que nós montou lá. É, treinando também nessa época aí, né? E como que tá a vida de vocês hoje em dia, mano? Tipo, de show. Como que tá a agenda de vocês? Como que tá... Deve estar maluco isso também, né, mano? Mas graças a Deus, hoje em dia, pai... Eu falo por mim, né? Ele vai falar por ele. Mas por mim, hoje em dia, eu quero uma vida com qualidade, sabe? Eu já fiz muito show. Muito show mesmo. Então, hoje em dia, é oito show no mês. No máximo. Tá ligado? Com o cronograma certinho de cidade. Qual mês que volta. E logística. Tchau. Tchau. Tchau.